Música Olá, está no ar o perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje nossa conversa é com Tânia Gianelli, vereadora que está em seu primeiro mandato na Câmara e que vai contar um pouco para a gente da sua história de vida e da sua trajetória política. Vereadora, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço vocês do perfil por ter essa oportunidade para nós, vereadores, mostrar o outro lado, o lado pessoa também, não só vereador. Esse é um dos objetivos do programa, mostrar que por trás de um mandato parlamentar tem um ser humano, e um ser humano que é nascido e criado aqui na cidade de Barueri. Isso, exatamente, nasci em Barueri. Primeiramente eu morei no centro de Barueri, né, e depois fui para Boa Vista e hoje ainda estou no Boa Vista. Tenho uma filha chamada Talita, de 27 anos. E como é que foi passar a juventude aqui na cidade de Barueri? Eu imagino que a vereadora presenciou grandes transformações na cidade, né? Sim, você sabe que tem coisa que me lembra muito, né, quando eu era mais nova, o Bolivar era aberto, não era fechado ali. No centro de Barueri, para quem não conhece? Era um rio aberto. Era rio, era, e tinha o desfile 7 de setembro que a gente descia, era terra ainda. Então isso muitos anos atrás. E a gente vê esse crescimento, tem hora que eu falo assim para minha filha, Puxa, eu queria nascer agora, porque Barueri é tão bom, tem tanta coisa, você não precisa sair daqui para nada. Dá para dizer que a Barueri em que você cresceu não existe mais, e a Barueri em que a Talita cresceu é completamente diferente, são duas cidades, né? São, são. Muito melhor hoje, eu acho que assim, por tudo ser próximo, não precisar sair da cidade para correr atrás de um curso, ou, sabe, ir num médico antigamente, não tinha o que a gente tem hoje. Minha mãe conta que levava a gente para São Paulo, pegava o trem e levava a gente para São Paulo, para médico. Então Barueri evoluiu muito, é muito bom, né? Eu acho que para a juventude agora é muito bom. Mas vamos voltar um pouquinho, falar mais da Talita, qual que é a área dela, se interessa por política, tem pretensões políticas, em que ela trabalha, conta um pouco mais da sua filha. Ela é, ela se formou em arquitetura, né? Então assim, ela não gosta de política, acho que pelo fato da gente não ser tão presente, né? Ela até brinca, às vezes, como eu fico muito na rua fazendo visita, quando eu chego em casa ela fala assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? Minha mãe não está aqui. Então assim, eu acho que por isso que ela não se encanta tanto pela política. Às vezes eu falo, às vezes ela está no palpite, mas eu acho que a ausência, isso incomoda um pouco ela. Como que isso começou? Em que momento a política entrou na sua vida? Então, eu trabalho, trabalhei na prefeitura quase 30 anos, na promoção social, sempre foi promoção social. Fui secretária da Sônia. Sônia Furlan, presidente do Fundo Social e Solidariedade. Sônia Furlan, isso, a primeira dama nossa, né? Coisa mais linda do mundo. Eu falo que sou apaixonada por aquela mulher, aprendi muito com ela, sabe? Ser humanizada, ter esse olhar para a população, para as pessoas menos favorecidas, ela ensinou demais. Aliás, quem trabalha perto dela, assim, aprende muito, se transforma num novo ser. E é muito engraçado, porque assim, quando você está perto de uma primeira dama ou de um secretário, se torna mais fácil você ligar para uma outra secretaria e pedir favores. E foi isso que eu fiquei pensando, falei, gente, olha, eu acho que se eu fosse vereadora eu ia ajudar muito a população. E foi aonde em 2016 eu vim candidata. Meio que, sabe quando você quer e não quer? É, tipo assim, não acreditando muito. Eu falei, é muito difícil para a mulher, né? E isso foi um convite, foi uma decisão sua? Como é que foi, assim, o dia em que você decidiu, serei candidata? Bom, eu vou contar realmente como foi. Foi assim, teve uma reunião na minha casa já armada. Tinha mais ou menos umas 14 pessoas. Só homem, só eu de mulher. E aí eles foram fazer uma votação em quem viria candidato em 2016. Era um grupo político, essas pessoas? Sim, sim, sim. Eram amigos e um grupo que estava na política. E eu sentada lá, aí todo mundo começou. Quem vocês acham que vai dar para nos ajudar, para ajudar a população? Aí começou a votação, eu fui a última. Não, começou comigo. Aí eu falei, né? Que era meu ex-marido, que eu acho que ele que tinha que sair, porque ele já estava há muitos anos na política. Aí depois de mim veio outras pessoas. Aí a Tânia, a Tânia, a Tânia, eu fui me assustando. Eu falei, não, gente, eu não tenho nada a ver com a política. Eu gosto de ajudar as pessoas, mas a política, eu acho que não está muito no meu sangue. Aí acabou-se sendo a Tânia. Relutei muito, muito mesmo. E aí eu peguei, falei, tá, vamos tentar, mas eu acho muito difícil, porque político você tem que estar ali no meio, convivendo aquilo. E aí eu fui a mulher mais votada, não ganhei. E naquele momento eu falei, bom, eu não quero mais isso, acho que não é para ser. Deus está me dando um sinal, né? Você pensou em desistir da carreira eleitoral, né? Sim, sim, porque... Porque fazer política é diferente de disputar eleição, né? Você já fazia política de um outro corpo. Na verdade, eu vejo que nós fazemos política todo dia, na nossa vida, né? Exatamente, exatamente. Mas eleitoral, aí eu falei, não, acho que não era para mim. Eu sou muito ligada a Deus, eu sempre assim, peço muito a Deus por nos meus sonhos, quando eu quero alguma coisa, sabe? Ou alguém que não sabe nada da minha história, vem falar comigo, né? Eu sempre fui nesse caminho com Deus. E aí desisti. Daí eu acabei, eu estava na promoção, veio o Furlan, nosso prefeito, eu fui para a Secretaria da Mulher. E lá desenvolvi um trabalho, comecei a trabalhar no núcleo do câncer de mama. Uma coisa assim que eu não queria, porque eu sou uma pessoa que leva tudo muito para casa, sabe? Todo o problema da outra pessoa, eu acabo remoendo aquilo para tentar ajudar. E aí eu estava na Secretaria da Mulher fazendo esse trabalho. Aí todo mundo, você tem que sair, você tem que sair, porque você vai deixar as pessoas que acreditarem em você. Eu falei, ah, mas não é para mim. Quase 1.600 pessoas, né? Tinha um compromisso ali com aquelas pessoas. Tinha, mas eu falava, não, tem pessoas mais capacitadas, melhores, né? Mesmo sendo a mulher mais votada da cidade, você tinha essa visão. Tinha, tinha. E aí, quando chegou no último dia que eu tinha que decidir se sim ou não, eu sempre falando não, não, não. Então, na noite anterior, eu fui, deitei e falei assim, ah, senhor, né, ponha no meu sonho alguém que fale alguma coisa. Eu não sonhei com nada, eu falei, não é para ser, não. Mas também não sonhou com ninguém dizendo para não ser candidata, né? Também não, não sonhei com nada, na verdade. Aí fui tomar banho, né, daí falei assim, ah, meu Deus, não é para ser. Já entendi o recado. Aí fui trabalhar. Quando chegou de manhã, tinha uma moça que a gente chama de vitoriosa, uma mulher com câncer de mama. Ela me abraçou e falou assim, você vai ser a nossa voz. Aí eu meio que fiquei assim, eu sou meio Santo Amé, ver para crer, né? Eu falei, não, é coincidência, né? Não, não. Não, não, fiquei bem assim, né? Falei, não, é coincidência. Aí saí para almoçar e voltei. E era ali, naquele momento, eu tinha que me decidir, né, na volta. E aí, quando eu voltei, tem uma vitoriosa, assim, que eu sou apaixonada de falar nela e me emociona. Ela me abraçou e falou assim, a gente precisa de você. Não desista. E toda vez que eu falo isso, foi o momento que, perdão, foi o momento que realmente eu senti que eu tinha que vir. Que Deus tinha algum propósito na minha vida. E ali foi onde eu decidi e eu tinha certeza que eu ia ganhar. Sabe quando você tem certeza? Falei, não, eu posso ficar tranquila. Mas não ficar em casa, né? Eu tenho que correr atrás. Deus falou. Fazer para merecer. Falou, é. E ali foi onde eu me decidi. Falei, não, precisa realmente de mulher na política. A gente precisa mostrar para as pessoas. A gente tem que plantar uma semente. Então, foi aí que eu vim e realmente, Deus me abençoe, eu estou aqui hoje. Em 2020, né? Disputou as eleições. Isso. 2.198 votos. Isso. Eleita, finalmente, vereadora. Isso. E fazer campanha, pedir voto nas ruas, sendo mulher, é mais desafiador? Como foi essas duas experiências nas ruas pedindo voto? Eu acho mais fácil pedir voto para outra pessoa do que para a gente mesmo. Sabe, porque esse é um assunto recorrente aqui no perfil, né? Todo vereador que já foi assessor um dia fala, é mais fácil pedir voto para o outro. Por quê? Ah, porque assim, você levar seu nome, você falar de você é muito complicado. Eu não sei, para mim é mais fácil o outro me julgar do que eu julgar. Tanto é que, para todo mundo dos meus amigos, se eu fizer alguma coisa de errado, puxa a minha orelha. Se eu falar alguma besteira, fala, ó, Tânia, você está errando. Porque, às vezes, a gente não enxerga, então se torna difícil. E do outro, você conhece o outro, é fácil falar, olha, ele é uma pessoa boa, ele vai lutar pela gente. É muito difícil falar de si. Mas, assim, eu não senti muita resistência por ser mulher. Lógico que você escutou uma gracinha ou outra, mas aí é da sua postura e tira de letra. Então, nisso eu não senti dificuldade. O que eu sinto dificuldade, parece que a mulher não acredita na mulher. Eu vejo, assim, a gente tem 52% o eleitorado feminino. E você vê que não é, tanto as minhas votações realmente, foi mais homem que mulher. Então, isso me entristece, porque eu acho que a mulher, ela junta, ela tem uma força tão grande. Ela pode mudar o mundo. E como fazer para convencer essas mulheres a participarem mais da política? Não necessariamente como candidata, mas apoiar mais mulheres participarem da vida política da cidade. Eu acredito que a gente tem que ter mais políticas públicas para as mulheres. Eu acho que puxar mais essas mulheres, embora eu vejo que, assim, é muito difícil para a mulher ser política. Por quê? O homem, ele levanta, toma o seu café e vem para cá. A mulher tem que mandar o filho para a escola, tem que cuidar da casa. E quando ela retorna, porque isso acontece comigo, eu não tenho mais criança. Mas, quando eu retorno para a minha casa, eu tenho que cuidar de uma roupa, da janta, da minha filha, que você vê que minha filha sente falta. Então, a política para a mulher, ela é difícil aí. Mas, eu acho que a mulher é tão guerreira, tão lutadora, que ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sempre brincava na minha eleição, que eu falava assim, dá para o homem uma criança para cuidar, uma janta para fazer, uma louça para lavar. Ele deixa a criança cair, a comida queimar e a louça quebrar. A mulher não, ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que o espaço para a mulher deveria ser mais aberto. Não tanto quanto o homem. A gente sente ainda um pouco resistência por ser mulher. Aqui na Câmara, não tanto. Porque eu acho que a gente é tão assim, tão unidos, os neos. Era aí que eu ia chegar. Como é que foi sua chegada aqui na Câmara? Como é que você foi recebida sendo uma das quatro vereadoras da cidade? Eu vou falar para você que eu fiquei com muito medo. Quando eu cheguei, assim, eu vi aquele monte de homem. Falei, ai, meu Deus, eles vão engolir a gente viva, né? Eu ficava pensando, porque primeiro mandato, você não sabe muito, né? Eu acho que as outras vereadoras até têm mais conhecimento de política do que eu. E para mim foi difícil. Mas eu acho que a gente foi tão acolhida, sabe? Embora ainda eu vou confessar, sabe? Os meninos... A política é um ambiente muito masculino, na essência. É, e assim, eu ainda sinto essa falta. Embora meus colegas são, assim, super amáveis com todos nós. Mas eu acho que tinha que... Tem assuntos que a gente não consegue entrar. Que eles ficam só na bolinha deles. E nós meio de escanteio. É um desafio aí, né? Furar essa bolha para a mulher participar dessas discussões também. Isso, eu acho que falta isso ainda. Mas também não é culpa deles. É nossa também. A gente tem que também tentar entrar. Também tentar furar a bolha. Não esperar que eles forem. Eu acho que nós, vereadoras, deveríamos nos unir mais. Eu sinto isso também. Falta um pouco disso. Da nossa parte. Então, eu acho que vindo mais mulheres, eu acho que vai ficar bom. Fica o convite, então, para as mulheres participarem mais da política. Você sabe que é uma coisa muito engraçada. Às vezes, teve uma pessoa que falou para mim, você fica com medo que outras mulheres venham? Eu falo, não, é soma. Isso só vai nos fortalecer. Não temos que ter medo. Porque eu acho que cada um tem o seu lugar. A sua porção é sua, a minha é minha, do outro é do outro. Então, não tem que ter medo. Isso é somar, é força. É, e no fim das contas, são 21 parlamentares, homens ou mulheres, trabalhando para uma cidade melhor, né? Sim, sim, e engraçado que tem pessoas que têm esse medo. Ah, não, não vou falar, não vou fazer. E não precisa disso. Há espaço para todo mundo. E para mim, assim, eu vou ser muito sincera, é meu sonho ser metade mulher e metade homem nessa Câmara. Por que não, né? Sonhar é sempre possível, quem sabe a cidade chegar lá. Vereadora, a gente precisa fazer uma pausa para o intervalo, mas vou deixar uma pergunta aqui para a vereadora pensar e responder quando a gente voltar. A gente falou bastante da presença da mulher na Câmara, de aumentar essa participação, de como foi a sua chegada aqui. Mas e no gabinete da vereadora? Chegam muitas mulheres, quais são as demandas que elas apresentam lá? Já vi que a vereadora tem uma atuação muito forte com relação a isso, a gente vai falar no próximo bloco, mas queria que você respondesse isso daqui a pouquinho, tudo bem? Tá bom. E você não sai daí, a gente volta já já, é uma pausa rápida para retomar a nossa conversa com a vereadora Tânia Gianelli. Até já. De volta com o programa Perfil, hoje a nossa conversa é com Tânia Gianelli, vereadora que contou um pouquinho para a gente no primeiro bloco da sua história de vida, e agora vamos falar mais de política, a gente também falou de política no primeiro bloco. Deixei uma pergunta para a vereadora pensar no nosso intervalo sobre o perfil das pessoas que procuram o gabinete. Tem muitas mulheres, que tipo de demanda chega para o gabinete? Tem de tudo, eu atendo de tudo, não tem uma coisa assim, não, é mais isso, é mais aquilo, não, é tudo que a gente... Todo tipo de demanda. Tudo, tudo, tudo. E esses tantos anos de experiência no Executivo, tanto na Secretaria de Promoção Social quanto na Secretaria da Mulher, imagino que te trouxe uma bagagem de conhecer bem as pessoas, de conhecer bem a cidade, os problemas das pessoas, os problemas da cidade, inclusive. De que forma isso tem ajudado no seu desempenho, no exercício do seu mandato? Olha, eu vou te falar, eu acho que a experiência fez com que a gente conhecesse de verdade o ser humano. Realmente, eu vejo que a população tem muita carência do escutar. Não é só, ah, eu preciso de uma vaga, eu preciso que arrume uma lombada, eu preciso de um ônibus. Não. Às vezes a pessoa vem para escutar. Como era na promoção? Não é só pedir uma cesta básica, um cobertor. Tem um acolhimento ali. Sim, a pessoa às vezes quer falar um pouquinho da sua vida. Idosos, principalmente, que eu atendo, às vezes, não é que na casa, na família deles, eles não têm essa conversa. É porque é diferente. Então, às vezes, aqui no gabinete também, não só eu, como as assessoras, elas ficam escutando um pouquinho da história dos idosos. E isso nos fortalece muito. A gente aprende muito com as pessoas antigas, com os idosos da terceira idade. Então, assim, é muito gostoso. Eu acho que só veio fortalecer. Toda a minha caminhada, a minha história, veio com que eu visse a política com mais humanização. Não só política, não só fazer. Então, eu acho que isso, para mim, foi maravilhoso. E também, assim, eu aprendi, esses dois anos e pouco que eu estou, que a gente tem que ser mais humano. Lembrar que tem um ser humano ali do outro lado. Sim, não simplesmente voto. Sabe? Que, às vezes, eu escuto falar, não, aquele lá não atende porque não traz voto. Não, não é isso. A política é muito além disso. Eu acho que, talvez, isso... Eu não vivi lá atrás, mas, talvez, antigamente, seria só voto. Hoje, não. Hoje, a gente tem que ter um outro olhar para o ser humano. A política é o que acontece entre uma campanha eleitoral e outra. O que acontece durante a campanha é outra história, não é política. Totalmente, totalmente. É totalmente. São seres humanos, são vidas que a gente está ali atendendo e socorrendo de uma maneira ou de outra. Não só querendo troca, sabe? Não, não é isso. É muito mais além disso. E eu falo que... Eu vejo que é isso que Deus me pôs aqui, sabe? Para plantar sementes, para a política, de repente, tentar mudar, ser mais humanizada. Eu acho que a gente precisa disso. E qualifica o debate, claro, né? Sim, sim. Fundamental. Vamos falar um pouquinho, então, da sua atividade aqui como vereadora nesses mais de dois anos já. Tem uma série de projetos aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir falar de todos porque o nosso tempo é curto, mas eu sei que tem um especial que brilha aí nos seus olhos, que é uma campanha, né? Um programa Aluno Amigo dos Animais. Conta um pouco para a gente desse projeto e por que ele te toca tanto. É, porque eu adoro animal. Em casa eu tenho quatro gatos, cinco cachorros, papagaio, tartaruga, peixe, calopsita. E consegue dar conta de tudo isso ainda? Consigo! Ainda! Eu vou ainda conversar, chego à noite e converso um pouquinho com cada um. E, assim, eu acho que não tem amor mais verdadeiro do que de um cão, de um gato. Você sabe que quando eu estou... Porque a vida da gente é um pouco estressante, tem tristeza, tem alegrias, e eles sentem. E quando eu fiz o Amigo Cão, que eu falo, é para as crianças, desde pequenas, eu acho que entender a importância de um animal, de você adotar um animal. Eu acho que transforma vidas. E eu quis fazer esse Amigo Cão porque eu acho que tudo que você começar na vida, desde os pequenininhos, vão ser os adultos de amanhã. Então, aquilo que você ensinar de bom para as crianças, eles vão ser um bom adulto, um bom ser humano, um bom homem e uma boa mulher. Porque eu vejo que tem gente que não gosta de animal. Eu não entendo por quê. Particularidade de cada um. Eu amo. Então, foi um projeto que eu fiz pensando nisso. Então, explica um pouquinho para a gente melhor o que é o programa. Ele é focado nas crianças, como a vereadora falou, mas qual que é o objetivo dele? O que ele consiste? Desde o início, desde criança, você mostrar a importância do animal na sua vida. Você vê que tem tratamentos que são feitos com cavalo, pessoas cegas que têm o cão guia. Essa é a importância do animal, sabe? Da gente saber realmente o porquê ter um animalzinho ali do lado. Muito bom. A gente vai entrar no assunto um pouco mais delicado agora, mas que é fundamental ter políticas públicas nesse sentido, de um outro projeto que a vereadora apresentou, que são medidas de proteção que as mulheres têm direito quando estão em bares, restaurantes, e que são vítimas de algum tipo de assédio. A gente teve, internacionalmente, o caso ficou famoso do jogador Daniel Alves, que acabou sendo preso por um caso de violência sexual dentro de uma casa noturna. E ali foi fundamental a ação rápida, imediata, que aquela casa noturna teve, de proteger a vítima e de preservar as provas. Comenta um pouco para a gente sobre esse projeto e se, de alguma forma, isso incentivou, ou seja, já era uma ideia sua de antes disso. É, esse projeto foi aprovado bem antes disso acontecer, né? Porque, assim, realmente é o que acontece na casa noturna. A casa noturna tem a obrigação de ter uma pessoa até que leve essa mulher até o carro. Exatamente é. Entendeu? Porque a mulher é muito vítima de assédio, muito. Na casa noturna, o homem, ele acha que ele pode tudo, às vezes a mulher, porque eu fecho por mim, porque eu sou muito dada, né? Eu sou de dar risada, de beijar e abraçar, e às vezes o homem leva para o outro lado. E esse projeto foi exatamente isso, para a mulher se sentir protegida dentro da casa noturna. E você sabe que ele está ocorrendo, eu fico feliz porque esse projeto está acontecendo. E é para a proteção, realmente, da mulher, né? Realmente dela poder sair, se divertir, beber, sem a aportunação de um homem, né? De uma gracinha dele. Foi em cima disso que eu fiz. Foi bem antes, foi o ano passado, se eu não me engano. E muita gente usa a desculpa da bebida, e isso não pode, né? Não. Independente se a pessoa está alcoolizada ou não, o crime é crime, né? Isso tem que sempre ser lembrado, e é fundamental oferecer proteção a essas mulheres, né? E ela tem que querer, né? Conversar, ou aceitar um galanteio, ou alguma coisa. O homem tem que saber respeitar a mulher. Quando ela diz não, é não. Infelizmente, alguns homens ainda não entendem o que é a palavra não, o que é a palavra não quero falar agora, não quero beber agora. Então, isso é uma maneira, realmente, de proteger ela, e os homens se conscientizar. Ainda falando um pouco desse assunto, não diretamente, mas uma outra proposta que a vereadora apresentou, é a proibição da contratação, por parte do poder público, de artistas, de shows de artistas, que desvalorizem a mulher nas suas obras, seja numa música, numa apresentação teatral, qualquer coisa assim, que apresente a mulher com aspectos de humilhação, de submissão, né? Você sabe que esse projeto foi um pouco polêmico, né? Porque, infelizmente, quase a maioria de funk dessas músicas de hoje tem meio apologia para essas coisas. Mas eu quis proibir para a gente ser exemplo, sabe? Não trazer. Eu sei que muita gente foi contra esse projeto, porque as pessoas gostam, mas é uma maneira das mulheres mesmo se valorizar, né? Porque quando a gente está cantando e falando, parece que a gente está aceitando aquilo que eles estão colocando. E muitas vezes as pessoas cantam sem prestar atenção no que elas estão colocando também, né? Exato, exatamente. Só repetem. É só, às vezes o putz-putz é bacana, então não presta muita atenção na letra. Então foi exatamente por isso, para a cidade ser modelo. E um recado importante, né? De o poder público não colocar dinheiro público nesse tipo de atividade. Não incentivar, né? Exatamente. Passa uma mensagem, né? Isso. De conivência, talvez. Isso, isso. Vereadora, seguindo aqui com as suas propostas apresentadas aqui na Câmara de Barueri, a campanha de conscientização e combate ao capacitismo nas escolas. Esse assunto também tem crescido bastante, né? Que é a discriminação de pessoas com deficiência. Isso partiu de alguma demanda específica do seu gabinete? Alguma mãe apresentou? Como é que foi essa iniciativa? Foi exatamente isso. Foi uma mãe que veio conversar com a gente e ela estava vivenciando isso. Foi em cima dela que a gente acabou montando o projeto para ajudar ela. E a gente até está com um projeto novo que eu não posso falar ainda porque eu ainda estou estudando em cima disso também, dessa diferença. Então, precisa. A gente precisa realmente escutar a população para poder fazer projetos que ajudem a população. E a escola é o melhor ambiente para lidar com esse assunto, né? Falar de discriminação, de preconceito, de todas as formas. Eu vou te falar que a escola é o pontapé de tudo. De todos os projetos que a gente quer que cresça, que conscientisse a população, é das escolas, que a gente começa com os pequenininhos. É aquilo que eu falei. O que você fizer dos seus filhos hoje são os homens de amanhã. Vereadora, a gente está encaminhando já para o fim da nossa entrevista. Infelizmente, a nossa pauta é enorme aqui. Mas eu não queria encerrar antes de lembrar um fato importante que teve nesse ano, que foi durante a sessão de aniversário da cidade, que a vereadora foi escolhida para discursar em nome de todos os vereadores. Eu percebi que a vereadora ficou bastante emocionada na ocasião. O que passou ali pela sua cabeça? Como você recebeu essa notícia? Como foi lidar com tudo aquilo? Então, é complicado, porque é o que eu te falei. Eu tenho muita vergonha de falar em público. Eu sou boa para falar assim, sentada, sem microfone. Então, assim, eu fiquei muito emocionada, porque era uma oportunidade de mim ali, né? Falar da nossa cidade, né? Nunca pensei em estar naquele espaço, falar para o prefeito, falar para o município, né? Da importância da nossa cidade. Eu vou falar para você que eu fiquei muito nervosa. Mas eu queria desistir. Lá não, põe outra pessoa, põe outra pessoa. Mas aí eu pedi tanto a Deus, sabe? Põe as palavras certas, que eu consiga tocar o coração das pessoas, que eles consigam entender o que realmente eu estou sentindo. Então, assim, foi uma emoção tão grande, tão grande, que eu não sei nem te explicar em palavras. Foi muito bom. Mas conseguiu transmitir o recado, ali que era o mais importante. Vereadora, eu queria agradecer demais pela entrevista. O Mato Pá foi excelente. E vou pedir para fazer as considerações finais para a gente encaminhar aqui para o encerramento do programa. Ah, obrigada. Eu quero agradecer vocês todos, a equipe da Câmara. Vocês são, assim, excelentes. Eu amei estar aqui, embora nervosa. Quero pedir para as mulheres virem, sabe? Para políticas públicas. Vem conversar comigo. Vamos, sabe, se filiar em algum partido. Vamos, sabe, realmente trazer a política para as mulheres. Trazer essas mulheres para a Câmara. É isso que eu queria e te agradecer. E que Deus abençoe todos. Obrigado, vereadora, mais uma vez. E assim, chegamos ao fim de mais um programa Perfil. Obrigado por acompanhar essa nossa conversa. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo. E não esqueça, se inscreva nos nossos canais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. E você que assiste a TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho